Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Roberto. Bem-vindos a mais um vídeo do VEDA. E hoje nós vamos falar da tag... Nananão ou nananinanão. Acho que é isso. Enfim. Nananão, né? É, vamos fazer. Primeira pergunta. Um final nananão? Um final que te deixou péssimo no chão, arrasado ou que foi só uma bela bosta? Ainda bem que eles botaram esse ou aí, porque eu falei, meu Deus, é muita coisa pra... Pra decidir. É. Não consigo pensar num final que me deixou arrasado no chão em prantos. Pelo menos não recentemente. E que foi uma bela bosta. O Rei Corvo, da Max Tiffwater. O livro em si não é ruim, só que como final ele é ruim, eu concordo. É uma pena, porque é uma série que eu gosto muito. É. Protagonista nananão. Um personagem principal que te tira do sério. Harry, de Harry Potter. Ele realmente tira a gente do sério. Nossa, cara, ele me deixa muito nervoso, ele só faz besteira, mano. Eu escolhi o Donovan, da Rei Livro Exo, que eu li de ficção científica, porque ele era um personagem muito chato. Oh, dá uma vontade de strangular ele, o livro inteiro. Mas enfim, próximo. Série de livros nananão. Uma série que é toda uma grande negação, que te deixou com aquela sensação de tempo perdido. Nossa, gente, que brutal que é essa tag. Eu odeio ir no clichê, mas eu tentei ler a saga Crepúsculo quando eu era adolescente, eu não consegui. Eu parei no terceiro e eu falei... Eu li, eu li. É ruim, mas eu li. Eu escolhi... Não me matem, tá, gente? Eu escolhi a série A Seleção, porque eu li todos e eu achei um tempo perdido, porque eu esperava um pouco mais daqueles livros. Mas enfim... Um pouco? Casal nananão. Um casal que não acende as luzes do seu coração. Ainda rima. É... que horror. Você escolheu? Eu posso citar dois, na verdade. A Bela e o Edward, do Crepúsculo. Realmente. Não vejo o que há de romântico quando eu quero ficar te espionando na sua janela enquanto você dorme. Vem no seu quarto, não é? É, tava na janela do quarto. Enfim, e o outro? E Romeu e Julieta. Não, Romeu e Julieta era a minha escolha, porque eles não são, gente. Não é uma história de amor, tá? É uma história de uns adolescentes que achavam que estavam apaixonados e um monte de índia acabou morto. E acabou de uma maneira horrível. É, não é uma história de amor. Plot, twist, nananão. Uma virada de mesa que não virou mesa nenhuma. Eu ia dizer que era o Rei Corvo também, da Maxi Fivata, porque ela coloca um plot twist lá que eu fiquei tipo... Sério? Era isso? O meu plot twist foi da trilogia Maradaya, porque, tipo, mudou e não mudou nada, sabe? Não serviu pra nada e só me deixou mais reitada. Tem um também, que agora que eu me lembrei, olha só, é o Criança 44, também tem um plot twist que eu virei e falei Ah, tenha santa paciência. Eu não sei que livro é esse, mas enfim. Uma escolha que você viu o personagem fazer pediu muito pra que não fosse verdade, mas aí era e que pena, né? Pois é, quando o Harry foi resgatar os cílios do Ministério da Magia... Sim! Sim, foi a minha resposta! Mano, essa é uma péssima ideia! Harry, por que você foi para o Ministério da Magia? Não precisava! Eu sei por quê, porque você é burro, Harry. Você é burro e eu te odeio. Gênero... Não, não, não. Um gênero que você nunca vai ler. Isso é meio sacanagem, né? Não quer dizer que eu nunca vou ler nenhum tipo de gênero. Eu não gosto muito de romance. Mas você lê alguns. Mas eu já li alguns, é que... Você só não laça, né? É, não é nem tomei a praia, mas eu leio assim mesmo de vez em quando. Eu também sou meio contra falar que nunca vou ler, mas eu não pretendo ler livros eróticos, porque eu acho que eu ia ficar rindo enquanto eu leio, então não sei. Acho que não. Clichê de trama, não, não, não. Aquela coisinha que tá em tudo quanto é história e que você não aguenta mais ler. Eu coloquei Insta Love e Triângulo Amoroso, porque PQP, que duas coisas, assim, insuportáveis, mas que estão em todo lugar. Eu ia falar Insta Love também, mas a gente pode falar que quando é o irmão, o vilão é o irmão, o pai, o tio, o cunhado, o primo, a mãe... Gente, o mundo não é tão pequeno assim, sabe? Outras pessoas também podem ser vilânicas, não só a sua família. Supera isso, entendeu? Recomendação? Não, não, não. Uma recomendação que você ouve sempre e sempre fala. Não, querido, obrigada. É, os outros dois livros da trilogia Neuromancer. Achei que era exatamente isso que você ia responder, acho que eu te conheço muito bem. O pessoal falava assim pra mim, não, mas tem outros dois, você tem que ler a trilogia, não sei o quê. Não, não tenho que ler a trilogia, eu não tenho que ler a William Gibson, eu não tenho que ler cyberpunk. Tá tudo bem, Rob, tá tudo bem. Tá bom. Toda vez que me falam pra terminar de ler a série Instrumentos Mortais que só faltou um livro, eu falo, é... não. Não. Mania de escrita? Não, não, não. Alguma coisa que um autor ou autores fazem que te deixam pedindo, pelo amor de Deus, socorro, pede pra outra pessoa fazer isso aí. Esse é um problema de tradução, na verdade. É quando alguém vir e fala assim, borboletas no estômago. Você pegou isso do nosso evento de tradução, né? Você nem sabia que isso era em português. Eu peguei do evento de tradução e aí realmente eu pensei, meu Deus, tem uma que eu amo também que é você não entende, não é mesmo? Se eu vejo um negócio desse num livro, eu fico tipo... Ah, eu coloquei algo que... Mas era mais uma mania de autor, mas eu acho que é borboletas no estômago. É borboletas no estômago. Eu coloquei diálogos. Tem algumas pessoas que eu acho que deviam dar o livro pra outra pessoa escrever o diálogo, porque sabe quando é um robô falando, mas não é? Ou quando era pra ser um adolescente falando, mas parece um adulto? Ou vice-versa então, tem gente que não sabe escrever diálogo. Tem gente que não sabe nem falar, quanto mais escrever diálogo. Livro ou nananão? Um livro que nem devia ter existido. Eu não vou responder isso não. Eu acho que tá errado. Não pode? Eu também não acho que existe essa coisa do tipo, Ah, esse livro nunca devia ter sido escrito. Vilão? Nananão. Um vilão que não valeu nem o palito de limpar o dente, de tão fraco que foi. Então, eu não sei se a minha escolha vale, embora ele apareça em livros do universo expandido, mas eu iria com o Boba Fett, personagem mais superestimado de toda a franquia Star Wars. Ele não faz nada. Nada. Ele não fala direito, né? Ele mal fala. Eu tinha escolhido, quando eu respondi essa tag aqui, eu escolhi o vilão da Melodia Feroz, da Victoria Schwab, porque eu não gostei nem dele. A Gabi lê muitos livros, gente. E aí eu falei, tipo, ai, cara, repensando, realmente, ele é um péssimo vilão, eu não gostei não. Autor? Nananão. Um autor que você teve uma experiência ruim de leitura. Deixa eu adivinhar? Adivinha só. Não, 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 não. William Gibson. Isso! Yay! Acertei! Ai, meu Deus! Acho que eu te conheço muito bem, ou você é muito... Acho que você me conhece muito bem, ou é, ou eu sou muito previsível. Isso aí. Eu escolhi o Jesse Andrews com Eu, Você e a Garota Que Vai Morrer. Que livro que você detestou. Foi um livro que eu detestei, eu continuo detestando, e foi um dos livros, um dos piores livros que eu já li, porque eu fiquei com muita raiva. Nossa! Talvez esse livro nem fosse tão ruim, mas eu fiquei com tanta raiva da história, dos personagens, que eu peguei ranço desse negócio. Bom, gente, essa foi a nossa tag. Nananão, por favor, não nos matem por conta das respostas. Por favor, não matem o Hopi por não gostar de Neuromancer, faz parte. Mas já estou preparado psicologicamente para os comentários, tipo, Como assim você não gosta de Neuromancer? Eu odeio Neuromancer. É diferente. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa os seus comentários falando Como assim você não gosta de Neuromancer? Aqui embaixo. Se inscreva para não perder nenhum outro vídeo beta, nem sei mais o que eu estou falando. Liquem nos sininhos para não perderem nossas notificações. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tchau.